Bom, seguindo a nossa rodada de entrevistas com os secretários da Prefeitura Municipal de Alto Garças, hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Rio Garças o secretário de Meio Ambiente, Matheus Felipe, para falar um pouco aí sobre esta pasta. Matheus, primeiro, boa tarde, bem-vindo, obrigado por ceder esse espaço aqui para a gente. Boa tarde, Luiz. É um prazer para a gente estar aqui, novamente, aqui na casa do Grupo Mato Grossense de Comunicação, dando entrevista à nossa querida população de Alto Garças. Secretário, vamos começar essa nossa entrevista fazendo um balanço dos principais trabalhos desenvolvidos pela sua pasta no ano de 2022. Olha, Luiz, a nossa pasta pode ser dividida em algumas partes, né? Tem a parte do canil, que é o resgate de animais em situação de vulnerabilidade nas ruas, né? Tem a parte da brigada de incêndio também, que quando começa agora o período da seca, a parte do combate à incêndio é tudo a gente que organiza junto com o pessoal da Secretaria de Obras. E tem a parte do meio ambiente, que é a parte ambiental aqui dentro do perímetro urbano do município. E tem também a parte da agricultura, que a gente atende os pequenos produtores na zona rural. No ano passado a gente atendeu aí, começando pela parte do canil, resgatamos aí das ruas aí da cidade de Alto Garças, cerca de 120 animais que foram resgatados, todos em situação de vulnerabilidade. Animais esses que estavam ali doentes, né? Isso sem contar os animais que o pessoal leva lá para o canil e deixa lá para a adoção. Também na parte da brigada de incêndio aí, a gente atendeu mais de 200 chamados no ano passado aí, combate à incêndio em todo o perímetro urbano e rural do município de Alto Garças. E também aí a parte ambiental aí, a gente trabalhou mais na questão de plantio de mudas, conscientização, distribuição de mudas. Distribuímos aí o ano passado aí cerca de 2 mil mudas de árvores aí para o pessoal fazer reflorestamento, plantar nas suas casas. E também na parte da agricultura familiar aí, atendimento ao pequeno produtor. A gente fez aí cerca de 500 hectares de gradagem para o pessoal, entre gradagem, nivelagem e tudo aí. E atendimento aí a 120 pequenos produtores rurais. Bom, é importante a gente falar também, secretário, o senhor já mencionou as questões do canil. Eu gostaria de, antes de falar dos projetos para 2023, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre aquela situação, né? A gente sabe que o canil hoje funciona na antiga cadeia pública do nosso município. Como sempre houve rumores aí sobre a estrutura do prédio, como que foi essa negociação para o canil chegar ali naquele local? É, na verdade, assim, o canil, ele pertence, não era um canil, né, era a ONG, né, que mantinha os animais abrigados em um outro espaço. Isso foi na gestão passada ainda, a antiga secretária, juntamente com o prefeito, que ele fazia o repasse mensal à associação ONG, que tinha, se eu não me engano, acho que o valor era 7.500 reais, um valor que na época não era suficiente realmente para fazer o tratamento dos animais. E, diante de muito acúmulo que teve ali de muitos animais, a ONG não teve mais capacidade de tocar os animais. Eles procuraram um prefeito na época e tal, e o prefeito conseguiu esse antigo prédio, que era o antigo prédio da cadeia, que na época foi fechado, e foi feito o abrigo dos animais lá naquele espaço, né? Foi feito um termo de sessão e uso por cinco anos, ele vence agora em 2024, porém a gente já está com um projeto agora para a construção de um prédio do canil. A gente dividiu um projeto em três partes, de acordo com o promotor doutor Fabrício, a gente tinha orientado a gente sobre fazer três partes, até a questão da ação civil pública, que era a parte do centro de zoonoses, a parte do abrigo de animais e a parte do centro cirúrgico. A gente está terminando a fase de elaboração desse projeto agora, e ele vai ser dividido em três partes. Daí, feito isso, a gente vai iniciar a construção dele. O promotor doutor Fabrício agora nos deixou também o nosso município aqui, mas ele tinha a questão de um projeto que ele poderia ser cadastrado de um banco de projetos do Ministério Público, para ver se conseguiria reverter algum valor, algum recurso para a construção desse canil, para dar mais celeridade no andamento da questão. E já tem um local onde esse canil deve ser construído aqui no nosso município, secretário? Então, Luiz, possivelmente, tem uma área que a Prefeitura pegou o ano passado de novo, numa reintegração de posse, lá onde está situada hoje a pista de motocross, e possivelmente ele vai ser construído nessa área lá. E é importante a gente lembrar também aqui sobre esse assunto de animais, porque a gente percebe que autogastro, por se tratar de uma cidade pequena, a gente acaba vendo muito animais solto aqui no nosso município, agora animais de grande porte, cavalo, vaca. Como que a Secretaria entra nessa situação? Exatamente, Luiz, o que que acontece? Hoje, infelizmente, a gente não tem uma lei para multar esse pessoal desses animais de grande porte. A gente está elaborando uma lei para ser readequada à nossa situação atual. Eu acredito que nos próximos dias ela deve estar indo para a Câmara já, que foi fruto de uma reunião que teve o ano passado, juntamente com os poderes judiciário, legislativo e executivo, e junto com o comércio local também. E para o que que vai acontecer? Vai ser proibido de ser criado animais de grande porte dentro do perímetro urbano do município. Aí, exceto em alguns casos que tem aqui dentro, que vai ter uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente para ser feita essa criação. Mas esses animais aleatórios aí que circulam pelas ruas, que são de pessoas que não têm o mínimo de estrutura para cuidar desses animais, esses animais vão ser proibidos de ser criados aqui dentro do perímetro urbano do município. Na verdade, eu acho que o que falta mesmo é questões de consciência por parte do dono desses animais, né? E não deixá-lo. Entra até em maus tratos dos animais mesmo, não tendo condições, né, secretário, de manter esses animais dentro das suas residências. Exatamente. Até a própria delegada já nos procurou, a gente conversou diversas vezes com ela. Quem souber quem sou o dono desses animais, pode procurar a delegacia, pode fazer uma denúncia anônima, que ela vai estar indiciando o pessoal por maus tratos. Porque, assim, o animal não tem culpa. Se o dono não tem a capacidade de cuidar de um animal desse aí, ele não deveria ter o animal. De fato. E mudando de assunto agora, falando sobre a questão de produção familiar, a gente percebe essa preocupação que a pasta tem com um pequeno produtor aqui do nosso município. e isso já deixou claro até, inclusive, em matérias que nós exibimos aqui na TV Rio Garças. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é sobre outros produtores que não possuem essa parceria. Como que funciona para que o produtor chegue a ser parceiro da secretaria? Então, Luiz, essa lei foi criada em 2018. Antigamente não tinha regulamentação disso. Foi até que chegou uma patrulha mecanizada no município. E daí foi feita a regularização dessa lei. O pequeno produtor, ele é até 240 hectares, que ele não conhece ainda. A gente tem uma lei. Ela é feita para esse pequeno produtor, para a parte de gradagem, nivelação do solo, distribuição de sólidos, adubo, calcário, essas coisas. Jogar semente também, parte de pastais. E no final do ano passado a gente adquiriu uma plantadeira de grãos. Ela planta soja, planta milho. Pequenas quantidades, né? Uma plantadeira pequena de cinco linhas. Temos também uma plantadeira de mandioca, que foi doada pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. E também temos uma ensiladeira, que foi doada para o município, para fazer a parte de ensilagem para o gado. Então, o pessoal pode nos procurar lá na pasta da Secretaria do Meio Ambiente. Hoje a gente está no prédio da Prefeitura, mas acredito que até uns 60 dias a gente vai estar mudando ali para a antiga Empaer. Um trabalho em parceria com a Empaer também, que a gente vai continuar fazendo. E o produtor vai pagar apenas o valor do óleo diesel consumido, para a execução do serviço, mais a taxa de expediente de um MUFAG, que é no valor de R$ 82,13. É importante a gente lembrar que isso é extremamente importante, que auxilia o pequeno produtor aqui do nosso município. Nós falamos de projetos para esse ano, a gente acabou mencionando sobre a construção de um canil municipal, mas tem algum outro projeto que o senhor gostaria de destacar aqui para a gente? Então, Luiz, a parte da construção do canil, eu não sei se ele vai ser possível iniciar esse ano. Mas assim, tendo a parte de listação de projetos tudo pronto, ele já fica mais fácil para a gente iniciar. Mas acredito que até o final da gestão, no máximo ano que vem, ele deve estar sendo iniciado. Temos também a parte da reforma do prédio da secretaria, que já está desde o ano passado. Acredito que mais uns 60 dias ele deve ser finalizado ali. O que demanda grande é a parte de mão de obra, que o nosso município hoje, infelizmente, não tem tanta mão de obra. É para você ver, a gente começou ali aquela reforma no ano passado, e já se passaram ali praticamente mais de 30 ajudantes de pedreira, serventes de pedreira. Porque o pessoal começa a trabalhar e vai, daí arruma um serviço que ganha mais, infelizmente, abandona, e a obra fica lá parada. Porque o pedreiro não consegue trabalhar sozinho, ele precisa de um servente. Temos também a questão aí da brigada de incêndio, que já começamos ali, fizemos um aceiro já no Parque Ecológico agora, que a partir do mês de abril, de maio, infelizmente, já começa a temporada de fogo novamente. E esse trabalho contínuo que a gente continua fazendo aí, de plantio de árvores, recolhimento de animais, etc. Bom, secretário, queremos aqui agradecer a oportunidade que o senhor esteve aqui conosco. As portas e os microfones da TV Rio Gax estarão sempre abertos para a pasta do meio ambiente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz, agradeço a todo o time do Grupo Mato Grossense de Comunicação. E sempre que precisar da Secretaria do Meio Ambiente, também estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.